É isso aí pessoal, voltamos aqui, tô com minha fantasia de corpo aqui, corpo do He-Man, e vou mostrar aqui agora como está meu personagem, troquei a espada, lembra que eu falei para vocês que queriam trocar a espada? Não. Estou com uma espada bastarda, nível 3, no dano mágico. Ai que tudo! Então é o seguinte, ela funciona assim, quanto mais inteligência, mais dano ela vai arrancar pessoal, é uma espada que compensa ter. É verdade. Peguei esse 7 aqui nessa região, misturei com o que eu já estava, é um bom 7, esse anel aqui é muito bom para quem é feiticeiro, ele aumenta o poder das magias, e o anel do Ravel, que é para peso, né? É, ué. Para a gente poder usar armaduras um pouco mais pesadas, itens mais pesados. A gente vai enfrentar aqui a bruxa do caos, Kilak, e daqui a pouco eu conto a história dela. Eu vou aqui descendo aqui. Pessoal, pelo amor de Deus, não mata esses inimigos. Na verdade nem são inimigos, são criaturas que estão aqui no cenário. Você pode ver que elas não vêm para cima da gente, elas estão até rezando, implorando ali, alguma coisa. Isso é devido ao estado deles, né? Eles têm uma doença e eles veneram a irmã de Kilag, a Felade. Que também eu vou contar a historinha daqui a pouco. Se você chegar vivo nesse ponto, você vai invocar essa menina aqui com roupas pequenas. Ela vem como um invasor, se você derrotar ela vem como ajuda, então é importante você invocar ela. Percebam que eu estou jogando, apesar de estar online, eu não estou chamando pessoas para me ajudar, porque eu quero mostrar o vídeo assim para vocês assim. Que dá para passar offline também o jogo, pessoal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E é isso aí, vamos enfrentar a Kilag. Ela é uma das filhas de Zalad, a bruxa do caos aí. E vem aí nesse corpo de aranha. Na verdade ele é metade aranha e metade mulher. Já tem um dano pesado de fogo, pessoal. E essa é a Kilag. Aí, ó. Coloca o Mestre Kami aí, ó. Acho que é melhor colocar dois Mestre Kami, pessoal, ó lá. Põe dois Mestre Kami aí, produtor, por favor. É isso aí. E vamos lá. Crava a mira nela. Cravei. Deixa ela fazer uma ação. Dá um tiro de magia aqui nela. Opa, ela se aproximou muito. Aí, ó. Defendemos, mas não arrancou muito dano, porque esse set é bom para dano de fogo, pessoal. Então, a gente tem uma proteção extra de fogo, cada desse set que a gente está usando. E, pessoal, o NPC, ele está segurando ela ali, ó. Descarrega suas magias. Lembrando vocês que eu estou passando os chefes com uma classe mais fácil. Então, na minha opinião, o Feiticeiro é uma classe fácil de Dark Souls. Então, muita gente não joga Dark Souls, mas se você quiser iniciar a jogada Dark Souls, comece com essa classe, e aí lá. Mesmo você sendo Feiticeiro, você tem que ter uma boa espada, um bom escudo, um bom set para defender os danos dos inimigos, porque é legal. Mas eu acho que a melhor classe para iniciante é essa. Eu acho. Nossa, mãe, olha. Já avisei que vai dar merda isso. Tem dano físico essa explosão. Agora temos que desviar aqui. Se ela bater na gente, a gente morre. Ai, sai daqui, mulher. Feiticeiro é uma classe boa, pessoal, para jogar. E ela já está morrendo. Mais duas magias aqui, ó. Mais uma. Opa, ainda mais uma ainda, pessoal. E é isso aí, ó. Aí derrotamos. Mas essa é muito fácil mesmo. O problema de guerreiro também é que essa magia que ela solta no chão, essa lava aí, ó. Se você encostar nela, suga a sua energia. Que merda. A gente pegou a alma dela, duas humanidades. E é o seguinte, pessoal. A história da Kilag, junto com a Felade, é o seguinte. A chama ancestral estava se apagando. Então, Isality entrou em desespero. E tentou recriar, junto com suas filhas, a chama, a grande chama, né, que deu origem dentro desse jogo aqui. Porém, ao tentar criar a chama, causou uma grande explosão. Imagina uma bomba atômica. Essa explosão, o que que... Causou grandes trostornos e fez com que Kilag e Felade virassem esses monstros, né? Na verdade, você viu a Kilag, mas a Felade teve o mesmo destino. Virou uma mulher-aranha. Com essa explosão também, pessoal, o que aconteceu é o seguinte. A região foi afetada. Então, as pessoas ao redor também não foram afetadas. Desculpem, enrolei tudo aqui. Música Foram afetadas. E criou uma doença. Onde as pessoas sentiam muitas dores. E como as pessoas estavam com a Dark Sing, imagina só, você com uma grande dor e não poder morrer. Você teria dor eterna. Música Felade, com dó de... Sabendo que ela foi uma das responsáveis, começou a absorver a doença para si mesmo. Então, toda a região começou a não ficar mais doente por causa da Felade. Porém, os habitantes começaram a nascer aqueles caroços, aqueles ovos nas costas. Aqueles inimigos que vocês viram. Felade fazendo isso, o que aconteceu com a menininha? Ela praticamente adoeceu, ficou cega, ficou praticamente dependente da sua irmã. que Kileg tem a... Apesar de não aprovar a ideia da irmã, está ajudando ela tentando arrumar humanidades, para tentar cerrar um pouco a sua dor, né? Mas... Pessoal, é isso aí a história delas aí, pessoal. Ainda tem mais ainda. Na verdade, as irmãs do caos, se vocês for ver, tem a Kileg e a Felade, que vou achar aqui para vocês agora. Tem mais uma irmã que ela não foi afetada pela explosão. É uma Pairomante, que até encontramos no jogo. E teve um irmão. Mas esse irmão vai aparecer daqui a pouco, pessoal. A gente vem aqui, a gente tem que achar uma passagem secreta aqui, ó. É isso aqui, esse ponto aqui, ó. A gente tem aquele... Na verdade, é um NPC também. É um vendedor. Ele vai bloquear a passagem, mas a gente conversa com ele, ó. Não matem ele, pessoal. Senão vai acontecer. Vai sair uns inimigos aí bem chatos e vocês podem se arrepender. Sem dizer que, para quem é Pairomante, é interessante você ter ele como vendedor. Porque ele vende algumas magias, algumas Pairomancias muito boas. Aqui, ó. Essa é a Felade. Vê como ela tá bem debilitada. Ela nem fala com a gente, pessoal. Ela pode reforçar nossos Estus. Eu tenho até um item para reforçar. Ela tem uma Converent também. Que principalmente, que é Pairomante, precisa estar nessa Converent. E esse é o vendedor. A princípio, ele não tem nada, pessoal. A gente tem que pegar a doença. A mesma doença que ele tem, a gente tem que pegar. Porém, como eu não sou Pairomante, então eu não vou fazer isso não, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco da história dela aí. E, galera, próximo chefe. E vamos lá, então, né? E aí E aí